E a gente pode ver o quanto que todos os momentos nos trazem aprendizados, se nós estivermos atentos, se nós estivermos na presença, se nós estivermos com o nosso observador, que é a nossa consciência, ali, e se nós tivermos a intenção de passarmos por aquilo, a gente passa. E a gente, apesar de todas as dores e sofrimentos e dificuldades, como você relatou, a gente sai mais fortalecido, porque a gente começa a perceber o nosso poder. A gente começa a se empoderar de quem nós somos, porque nós somos uma fortaleza tão grande que a gente não tem noção de quem somos verdadeiramente. Não temos noção. Só passando por essa situação e outras tantas desafiadoras, é que a gente se dá conta do quanto a gente pode. E é muito importante você ter trazido isso, para que a gente olhe para as nossas vidas e vejamos todas as situações que nós já passamos, e que nós passamos, porque tudo passa. Tudo passa. Tudo passa, tudo passa. Mas nós passamos, e eu acho que não tem uma pessoa no planeta Terra que não tenha passado por algum desafio, e algum desafio realmente desafiador, né? Não passou. Então, se a gente passa por esses desafios, a gente já tem noção de que nós podemos, e que nós temos a força para passar. Então, isso a gente precisa confiar, acreditar mais em nós, no nosso poder, na nossa força, na nossa luz, na nossa essência. Então, vamos lá.